Mas aí, tô com a sensação que nós tá indo pra Miami, tá ligado? Vamos pra onde, mano? Miami, exato. Nós vai pra onde, mano? Pra Flórida, Gui. Meu Deus. É isso mesmo, rapaziada. Partindo pra Miami, após o baile Medellín. Tamo lá representar o Brasil no projeto latino do Spotify, tá ligado? Tamo lá representar o Brasa. Medellín tá na cara. É todo dia, né, senhor? Que vamos de primeira classe. Eita, caralho. Pode deixar os bagulho aí d'água. Os três, eu vi que tá tudo pago. Isso, senhor empresário, ó. Três copinhos d'água. Um dramim pra cada um. E chá pra até chegar lá. Drogas, mal barato. Drogas voam no avião, hein? Quem vai viajar de king size, hein? Nem queria. Ai, meu Deus do céu. Só pra mim. Só pra mim. Pousar uma Miami. Mas pra não pegar a imigração, a gente tá perdendo a conexão. A gente tá perdendo a conexão. Aí, negou bolinha não, parceiro. Negou bolinha não, tá? Mas tem uns amigos que aplicam a fuga. Mas é, rapaziada. Atividade, hein? Negou bolinha não, hein? Vamos em Miami, caralho. Aqui só vou partir, quando sair o sol. Antes de encher essa bolsa de valores. Trazo faz-me risca, viva no anzol. Poucos apaisana na selva dos caçadores. Aí, ó. Trânsito, tá passando mal? Aí, ó. Café da manhã, agora o filme, ó. Hoje pode, hoje pode. A gente tá... Que isso, garoto? Tá pica, hein? Caralho. Ó. Ó a gente cria. Tudo se alimentando bem. Ou mal, né? Eu vou lançar esse... Vou me derramar. Que isso, cara? Não vou gastar dinheiro não. Calma aí. Caraca, muito top, mano. Muito barato, ó. 160 dólares, mano. O que que eu tô fazendo no Brasil, parceiro? Já tô na visão dela, ó. Tô chegando, hein? Ó ali também, ó. Vou te versar-se. Que é brincadeira de gente grande. Começou. Pronto. Primeiro já foi. Fala que a gente não passou aqui. A gente passou aqui. Tchau. A partir do ano que vem, não tem mais data do WC no Brasil. Fala tu, meu empresário. Não dá pra falar esse... Fale. Fale. Fale, mano. Fale, fale, cara. Fale. Quero agradecer o Spotify. Muito obrigado, Spotify, mano. Por ter acreditado aí no meu talento, no meu trabalho. E poder ter criado uma playlist só com trap funk. Com um som que eu acredito pra caramba, que vai muito pra frente. E vamos levar esse som aí pro mundo, valeu? Quando eu decidi misturar esses dois gêneros, muita gente apontou, falou que não ia dar certo. E hoje o Spotify decidiu criar uma prateleira pra mostrar o meu trabalho. Muito obrigado, Spotify. Vocês são foda, mano.